Muito boa tarde amigos do Esporte, agora em definitivo, já estamos ao vivo pela página do Marcos Ramos, também pelo blog Notícias de Pentecoste, pela página do Carlos Paiva para Santa Luzia e União São João, jogo da semifinal, quem se credenciará para a grande final? Santa Luzia, União São João, agora há pouco, primeiro finalista da segunda divisão, time do Papão da Lagoa que despachou o time do Salgado, vamos trazer lá o nosso querido Roberto Gomes que traz as escalações de Santa Luzia e União São João Boa tarde Roberto, boa tarde Carlinhos, boa tarde a todos os ouvintes aí do canal do Marcos Ramos e também do blog Notícias de Pentecoste, União São João vem com Jones 1, Thiago 2, Rayan 3, Kevin 4, Rian 5, Kevin Alves 6 Branquinho 7, Júnior 8, Belém 9, Alain Fabrício 10, Wesley 11, o técnico é o Tute na suplência vem Jardel com 15, Bruno 17, Rafael 18, 14 para o Kleber já o time da Santa Luzia, está escalado com Dudu no gol, Saci, camisa 2, 4, Charles 14, Peter 6 para o Flavinho, 5, Nerô, 8, Sacolé, 10, Nael e 11, Alanzinho ele é camisa 7, Paulo Caissara treinador tem o Hélio, tem também o Zé Marias e o Fabiano, lá na suplência Carlinhos tem o Ricardo que é o goleirão, o Ivo Almeida com 19, Felipe com 13 e também para o Riquelme Carlinhos muito bem que Roberto Gomes o estádio municipal José Gomes da Silva com bom público, grande público marca a presença o Carlinhos, deixa eu só Carlinhos passar bem rapidão aqui para pegar a palavra do goleiro que foi responsável pela classificação do time do Papão, Renan cara, que além de bater o pênalti a lá Rogério Senne, pegou dois pênaltis, Renan, manda um abraço aí para a galera, parabéns pela classificação Boa tarde, boa tarde Roberto, Carlinhos, todo mundo aí da transmissão né, feliz né, pela pela classificação, mandar um abraço aí para minha família né, minha mãe, meu pai também, meus amigos aí que estão, estão assistindo, todo mundo sabe né, que eu não sou um goleiro de ofício, da profissão, sou da posição né, não sou um zagueiro, mas aí nosso goleiro teve que jogar uma final em Paracuru hoje e o Robinho pediu para mim ir para o gol e graças a Deus a gente conseguiu aí, consegui ser feliz, peguei dois pênaltis e agora é focar na final né. Tá aí cara, parabéns, boa viagem aí, Deus abençoe, grande goleiro Renan, nem é goleiro não, é homem Carlinhos, imagina aí Olha a bola tocada para o time do União São João, no setor do ataque domina lá com Alain Fabrício, aparece bem, vem uma sentinha, recomeça atrás o time do União São João, ligação para o setor da minha canhota procurando Alain Fabrício, chega com Charles, aparece com o Willer, abre jogada pela esquerda para sair de bola da sentinha com o Flavio. Amortense, por lá da chegada do time do União São João, trabalhamos por conta da Prefeitura Municipal de Pentecoste, Prefeita João Bosco, Vice-Prefeito Gardel Paiva, abraço os amigos já entrando na nossa fanpage, KRCel, Vanzinho Saldanha, Cristiano Souza, galera que vai entrando aí, nosso muito obrigado amigos, internauta, o União São João é com o Rian, trabalha pelo setor da direita, se manda o Rian, pela direita falta, falta em cima do Rian, falta em cima do Rian, próximo ao Bico Direito da Grande Área, Angélite Telecom, alô Orlando da Angélite Telecom, Alta Escola Alfa, Super Guys, bons momentos é com o Big Love, no Pisa Gol, alô Nóbrega, queira abraço, JR Alumínio, é uma falta no Bico Direito da Grande Área, para o União São João bater, é ele, Alain Fabrício, vai para a batida, vai autorizar o senhor Rodrigo Moraes, olha o Alain Fabrício, lançamento para o time do União São João, foi lá no segundo piso, o goleiro Dudu, com tranquilidade, comparece para o lance, entrega do domicílio para o Charles, é a Santa Luzia, vem tocando legal com o Edilson, metade de campo, aparece com o Sacolé, é a Santa Luzia que vem tocando, Nero domina, recomeça atrás o Piquílio, vem para a movimentação, o atleta Edilson, Sacolé domina, vem com a bola dominada, erra o Sacolé na sede de bola, Alain Fabrício, aciona pela esquerda, é o time do União São João, se esforça por lá, vai lutando com o Wesley, encara o Wesley, já chega a cobertura do Saci, falta lá em cima do Saci, e amigos, internal, talou, Nasa do Novo Cruzeiro, agora há pouco, belíssima cobertura, a narração do Roberto Gomes, da segunda divisão, comentários de Cleiton Pinho, André Costa, realmente sensacional a transmissão agora há pouco, e vem descendo, a União São João, chega o Charles, domina o Charles, para o time da Santinha, 0x0, comecinho do jogo, ligação é para o Alainzinho, a para na cabeçada do Rayan, do time do Leão, sai o goleiro Jones, Jones despacha, lá para o setor do ataque, vem forçando, passou pelo Alain Fabrício, devolve a bola a Santa Luzia, Alainzinho, vai para fazer a movimentação, o Alainzinho, encara o Alainzinho, no bico canhoto da grande área, já aparece com ele, com o Nael, vem descendo o time da Santinha, preparou com o Eule, puxou com a perna canhota, chega já o Alain Fabrício, domina, é na saída de bola da Anilha, da Santinha, o União São João aparece pela esquerda, com Kevin Alves, domina o Kevin, e cara jogada pela esquerda, vem com o Wesley, domina, tenta limpar a jogada, passou o Kevin Alves, pela esquerda, olha o time do União São João, vai chegar, vai encarar, aparecer por lá, com o Belém, a bola correu demais, se perde pela linha de fundo, é o escanteio, escanteio lá, hein Roberto? Beleza, então é escanteio, escanteio para o União São João bater, vai para o levantamento, vai mandar para dentro da grande área, lá para dentro do tumulto, 0x0, jogo comecinho de primeiro tempo, estou de volta, Carlinhos, escanteio, Carlinhos, 0x0, já bateu por lá, chegou, vem o time do União, vem para o levantamento, preparou, levantou para a boca do gol, passou por todo mundo, chegou legal com o Branquinho, chutou, apareceu a ponta de bota do Edilson, afasta para a linha de fundo, é escanteio, mas o escanteio vai pressionando no comecinho do jogo, o time do União São João, O Carlinhos, quem apita o jogo, quem apita o jogo é o Rodrigo Moraes, assessorado por Marciano Matos e também lá pelo Cláudio Matias, Carlinhos. Muito bem, Rodrigo Moraes, Cláudio Matias e Marciano Matos. E também tem o quarto alto que é o Marinho, tá Carlinhos? E o delegado é o Bechara. Pronto, vai levantar, levantou o União São João, aparece por lá o Nerô. Alô, Eliane Castro, tá com a gente, abraço amiga. Marisete Souza, eu estou aqui na torcida por Santa Luzia, bora para cima Santinha. União São João, vem para o toque, favorável e o time da Santinha. É primeiro tempo, amigo internauta. Primeiro tempo de jogo. Estádio Municipal, José Gomes da Silva. Arquibancada lotada. Jogos das semifinais do campeonato Jorge Guimarães. Domina a União São João, entrega para a saída do goleiro Jones. Dispatcha o Jones. A bola dá uma viajada. Nerô pela Santinha. Nael aparece no setor da minha direita. Perdeu o lance, aparece já com o Belém. Recuperação do Nael, no setor da minha direita. Aparece com o Tiro, vem para o toque, aparece com o Sacolé. A bola é lutada, rifada no setor da minha canhota. Pela esquerda, é o Kevin Alves. Vem descendo, vai descendo o União São João. Aparece, tenta limpar com o Kevin Alves. Forçou demais com o Júlio. A bola na linha de lado para o time do União bater. Alô, Regis Gomes, aquele abraço sintonizado com a gente. Ligado na nossa transmissão. Vinícius Soares, para cima, União São João. Gustavo Pinheiro também está com a gente. Ana Estefani. Relaterão já bateu o time do União São João. Toca lá, com o Kevin Alves. No setor do meu campo, com o Rian. Aparece, Alain Fabrício. Abre pela esquerda, Kevin Alves. Vai para o levantamento pelo União São João. O jogo é troncado. Já chega, aparece o Saci. Agora tem a velocidade na Santinha. Se manda para o ataque, a Santinha. Errou o Tóquio, o Saci. Na minha esquerda. O jogo é lá e cá. Praticamente a bola não sai. Charles. Domina, gira, entrega. Para a saída de bola da Santinha, já impedimento. É, já estava marcado o impedimento, Carlinhos. Algum instante. E a torcida aqui do seu lado esquerdo, Carlinhos, está ansiosa. A torcida do União São João, com Santa Luzia. Quem está aí em pé agora é o treinador Zé Maria. O Elio hoje não pôde estar. Zé Maria está assumindo aí a condição. E jogo nervoso, né, Carlinhos? Vale vaga. Vida quando mora a Santinha. Chega com o atleta Edilson. Se manda para o ataque com o Sacolé. Chega, zaga com o Rayan. Afasta o Rayan. Ligação direta para o time do União São João. O Carlinhos, o Paulo Caissara já vai sair do jogo, Carlinhos. Entrou sem condições. E o treinador Zé Maria já perde a sua referência. Já perde o Paulo Caissara. Está entrando aí o camisa 14, tá, Carlinhos? Aí, rapaz. Uma grande perda para... Vai entrar o Peter. É, grande Peter aí vai entrar. Vai tentar aí suprir aí a ausência do Paulo Caissara. Por aqui tentou ainda, né, Carlinhos? Pois é, rapaz. Mas é que não tem como mesmo. Não tem como. O jogador vem sentindo. Vai lá o Peter. Peter! Camisa de número 14. Saiu o craque Paulo Caissara. Ali, visivelmente, com o problema do joelho. Entrou para testar, mas realmente percebeu que não tinha condições de jogo. É melhor sair para não agravar tanto, né, Carlinhos? Vem tocando. Aparece no setor do ataque. Vem buscar com o branquinho. Já chega a zaga da Santiria. Aparece com o Edilson. Flavinho, erra o toque, seria para o Alanzinho. Alô, Assunção Simplício. Caio Viana também está com a gente. Lohana Mendonça. João Zagueiro. Manda um alô para a Vila São João. Alô, Robson Mendes. Na torcida, pelos dois times que vença o melhor. Galera que vai participando com a gente. Na nossa página, aí do Carlinhos Paiva, do Marcos Ramos e do blog Notícias de Pentecorte. Aparece sacolé pelo setor da minha direita. Já liga lá para a chegada do Alanzinho. É a Santiria. É a Santiria. Avançou as linhas lá na frente. Está lá com o Euler. Aparece com o Alain Fabrício. Pela esquerda, Kevin Alves. Mais atrás um pouquinho. Gira. Bacana. Faz o toque. O Rian. Pega a falta. O hábito já paralisa e marca. Kevin Alves. Pela esquerda. A bola já ultrapassa a linha central. Alain Fabrício. Liga para o Wesley. É no ataque. Tira de lado de qualquer maneira a Santiria. Vem tocando bola. O time da Santiria pela meia direita. Pede a falta. Falta. Para a Santiria na meia direita, amigos do esporte. Prefeitura Municipal de Pentecorte. Prefeito João Bosco. Ô, Carlinhos. Tem a presença aqui da Guarda Municipal. Com a Lairi. Tem também aqui a Polícia Militar. Rapaziada da Guarda Patrimonial. Toda a turma aqui já de cobertura aqui. O velhinho está por aqui. E tem também o Tico e o Teco, cara. Que é o Patatio e o Patatá. O André e o Bené. Está lá na portaria. Está, Carlinhos. No portão de acesso. Ele disse que é o Patatio e o Patatá. Muito bem. Abraço aí para a galera. A galera de apoio. Olha a Santiria. É no ataque. Forçou por lá. Chega a união, seu João, com o Ria. Ainda tem o Flavinho. Mas já havia falta. Falta de ataque da Santiria. Autoescola Alfa. Agilite Telecom com o Amigão Orlando. Super Caes. Motel Big Love. No Bezagol. Blog Notícia de Pentecoste está com a gente. JR Alumínio. Eliane Castro. Abraço lá para o Antônio Leandro. Em memória, né? Amiga Eliane Castro. Está certo. Ele não perdia um jogo desse por dinheiro nenhum. Nosso querido. Lembrando aí a Eliane Castro. Saudosa lembrança do nosso Antônio Leandro. O Carlinhos, quem está aqui com a gente, é o volante Daniel, cara, do Palmeirinhas. Grande Daniel da Pedreira. Está aqui com a gente. Prestigiando aqui a semifinal. É, grande Daniel. Cracaço de bola. E vem tocando. Vem aqui, vem a União, seu João. É 0 a 0, amigo internauta. 0 a 0, primeiro tempo. Primeiros minutos de jogo. Alancinho domina. A intenção era para... Chegou com falta o Euler. Chegou com falta o Euler. Alô, José Ivan Gomes. Vem aí. A segunda Copa da Amizade. Lá para a região do Molugou. Abraço, José Ivan Gomes. Amanhã já é o Congresso Técnico. Amanhã podemos lembrar também do grande torneio do Cláudio na Vila Maracajá. Olha o Euler. É a Santinha. Se manda para o ataque com o Euler. Pela Alinha Canhota. Insistiu. Foi para a jogada individual. O Euler meteu para dentro. A grande área. Não deu para a chegada do Sacolé. Chega o goleiro do Jônia. Flavinho manda a bola para a lateral. Favorável time do União São João que vai bater. Toda calma do mundo. Time do União São João está meio sonolento, hein, Carlinhos? É. Aí pela batuta do Alain Fabrício. Júnior limpa a jogada. Mete pela esquerda com o Kevin Alves. Vem tocando lá com o Kevin Alves. Dá uma paradinha. Aciona o Wesley. Tenta limpar o Wesley. Limpou o primeiro. Tentou em cima do segundo. Volta em cima do Wesley. E sentiu o Wesley lá. Gersiliane Jayce. Gersiliane Jayce. Está com a gente aí. Falta em cima do Wesley. Do União São João. É no bico canhoto da grande área. É no bico canhoto da grande área. Vai para o levantamento do time do União São João. Alô, Valiele. Grande profissional. Massagista. Fisioterapeuta. Fisiolesista. Enfim. Cara, é demais. Falta para o União São João. Fica preocupado o goleiro Dudu. Três homens na barreira. É União São João no ataque. Bom momento para o União São João. Se prepara para fazer a cobrança. Vem lá. Bateu o Alain Fabrício. Meteu. Passa direto na diagonal. Não chega ninguém do União São João. A bola se perde pela linha de fundo. Tito de retorno. No oferecimento de Prefeitura Municipal. Onde Pentecoste. Prefeito é o João Bosco. Vice-prefeito Gardel Paiva. Alô, Serrota. Sejuve Cleiton Pinho. A Júlia de Telecom. Com o Orlando. Falta, falta. Contra a Santini. Amarelou lá para o Nerô, Roberto. Amarelou para o Nerô. Carlinhos aqui deu para ouvir a reclamação. É muito forte. Bateu na mão do zagueiro Adilson. Ele acabou reclamando aí assintosamente. O árbitro não quis saber de conversa. Já amarelou para o Nerô. Amarelou para o Nerô. É uma falta para o União São João. União São João. No bico direito da grande área. Vai praticamente todo mundo da Santini lá para dentro. Do União São João, melhor dizendo. Vai bater. Está pedindo três homens na barreira. O goleiro Dudu. Dali para o Alain Fabrício, que é esquerdo. É tudo o que ele quer. Pediu mais um, Carlinhos, na barreira. Quatro homens na barreira. Pediu mais um, Flavinho. Alain Fabrício vai para a batida. Vai autorizar o senhor Rodrigo Moraes. Bom momento. Autorizou. Alain Fabrício. União São João. Meteu direto no meio do gol. Defende o goleiro Dudu. Já sai rapidamente. É com o saci pela direita. A Santini responde imediatamente. Vai o Euler. Jogada. Limpa. Manda seguir o árbitro. Rian com ela. No setor do meu campo. Aparece. Pro toque o Rian. Limpa. Branquinho. Visualiza. Meteu no miolo da zaga. Para a chegada do Beléns. Aparece o goleiro Dudu. Pratica a defesa. Sacolé. Rapidamente pelo time da Santini. Domina com ele. Com o Nael. Pertinho. Já aparece para o toque curto com o Nero. Passou. Pelo assustador da direita. Vem descendo com o saci. É o time da Santini. 0 a 0. Jogo. Primeiro tempo de jogo. Nael aparece para o toque curto. Preferiu pela direita com o saci. Se quiser tem o Euler. Preparou com o Euler. Meteu uma bomba. O Euler com a perna canhota. A bola se perde pela linha de fundo. Não teve nenhuma direção. Uma jogada lá do atleta Euler. Mateus Veras. Dois times sem as duas referências. O Isaac do União e Caixara na Santini. Muito bem, Mateus Veras. Muito bem observado. Marcos Sampaio do Jucar. Nertan Carneiro. Aquele abraço. Gil Barbosa na torcida aqui pela Santini. Meus amigos Zé Maria. Orlando Souza, Euler, Flávio Almeida, Nael Castro, Alanzinho. A galera lá na torcida. Gil Barbosa. União São João. Ligação direta. Afasta de lá o Edilson. Da rebote. União ainda no ataque. Chega o Flavinho. Limpa a jogada do Flavinho. Vem com a bola dominada do Flavinho. Toca curtinho. Pede o apoio do Sacolé. Faz a triangulação. Alanzinho vem buscar. A bola não está chegando. Ele vem buscar. Toca mais um pouquinho pela meia. Canhota. Na primeira jogada do Peter. Aparece o time do União São João. É com o Wesley. Toca. Errado o Wesley. Chega. Aparece o Edilson. Tira de lá. Vem tocando o time do União São João. Não está marcado, Carlinhos. Impedimento aí. Que responde. Estava impedimento. É, já estava voltando aí da figura A para o B. União São João com o Júnior. Meia direita. Aparece. Branquinho. Deixa na legal para o Thiago. Se quiser pode levantar. Meteu na entrada da grande área. Vem descendo com o Júnior. O time do União São João. Chega o Charles. Complementa a jogada do Edilson. Lá na frente. A bola rifada. Não chega o time da Santilha. Agora domina. Com o Peter. Alanzinho. Vem dominando. Vai o Alanzinho. Vem com a bola dominada. Entregou para o Peter. Devolveu para o Alanzinho na fogueira. Chega. Mas falta em cima do Alanzinho. Falta em cima do Alanzinho. Na entrada da grande área. Próximo a meia lua. Emmanuel Ortega. Ortega. Melhor de gênero. Está na torcida. Grande Ortega. É 0 a 0. Torcedor. Santa Luzia. União São João. Agora há pouco. Venceu nos pênaltis. O Papão da Lagoa. Papão da Lagoa. Primeiro finalista. Na segunda divisão. Parabéns Robinho. Parabéns também. O Aurílio do Salgado. Que já atingiu o seu objetivo. Um deles que era. Acesso à primeira divisão. Daí é perigo. Hein Carlinhos? Daí é chumbo grosso. Se preparou o Peter. Se preparou o Peter. E tem o Euler. Quem bate? É o Peter. É o Euler. Se preparou o Peter. Autorizou a atenção. Vai o Peter. É o Euler. Defende o goleiro Jone. Defende o goleiro Jone. Vem buscar a saída de bola. O Rian. Pela esquerda. Já chega com o Kevin Alves. Mas na frente um pouquinho. Já passa o Branquinho. É o time do União São João. Lá pela esquerda. Chega o Charles. Afasta pela lateral. Em nome da Juliette Telecom. Empresa de internet. Ultra velocidade de internet. União São João no ataque. Vai na linha de fundo para fazer o levantamento. Balançou legal. Levantou para a boca do gol. Chega. Aparece o Edilson. Tira. Complementa com o Nael. Flavinho. Tira lá da zaga. Da fogueira. Da santinha. Forçou com o Alanzinho. Chega o Flavinho. Falta para o time do União São João. Em cima do Rian. O jogo está ficando nervoso, hein, Carlinhos? Está valendo vaga na final, né, cara? Vale tudo. Vale tudo. É uma falta na meia canhota. Na meia esquerda. Cleide Gaspar. Está dizendo aqui. Gol do Mércio pela Argentina. Ednardo Veriato. União São João com o Rian. Lançamento para a boca do gol. Subiu o Wesley. Não encontrou nada. Chega o Peter. Ainda tem Alain Fabrício. É o time do União São João. Meteu para dentro da grande área. Alain Fabrício chega na cobertura. Aparece com o Edilson. Domina com o Euler. Perde o contato com a bola. O Euler aparece bem com o Kevin. É o União São João na meia esquerda. Com o Kevin Alves. Vai para a jogada. Jogada limpa. Sacolé domina. Alanzinho. Apareceu o Euler. Esperou a passagem. Ligou para o Alanzinho. Olha, Santa Luzia vai encarar. Preparou com o Euler. Se ajeitou todo. Olha o Alanzinho. Puxou para dentro o Alanzinho. Vai para a jogada individual. Na marcação de três. Ainda é sexta o Alanzinho. Domina. Gira bacana. Entrega para a chegada do Nerô. Deixou de calcanhar para o Peter. Vem com o Nael. Jogada com efeito bacana. É o Nerô. Se quiser pode virar. Pediu por lá. Desceu com o Saci. Vem descendo a Santinha. Levantamento da Santinha. Vai chegar o Alanzinho. Passa. Quase que chega o Alanzinho. Quase que chega o Alanzinho nessa, Roberto. Bola cruzada pelo Saci. A bola passou pelo goleiro Jones. Carlinhos, se o Alanzinho acredita, sei não, viu, Carlinhos? Quase que chega o primeiro gol da Santinha. Nathanael, Bruno, Carlinhos, o alô aí para o Boiadeiro. A galera está curtindo a gente. Vinícius Silva. Carlinhos, alô para o Vicente Ivo, que está aí no estádio. A galera vai interagindo conosco. Alain Fabrício domina pelo time do Leão São João. Chega o Flavinho. Entrega em domicílio. Vem buscar para a velocidade dele, que é o Sacolé. Pela direita, o Saci se manda para o ataque. Vai ligar, preferiu tocar pertinho para o Sacolé. O Saci, chega o Alanzinho. Mandou para o Euler na entrada da grande era o time da Santinha. Nerô complementa. Deixa pertinho para a chegada do Alain. Saci passou pelo setor da direita. Vai levantar para a boca do gol. Olha a Santinha. Resvala em cima da zaga do time do Leão. Não é escanteio. Escanteio para a Santinha. Está insistindo por lá, Santinha. Zero a zero, amigo internauta. Já passamos dos 25 minutos do primeiro tempo. Em nome de Agilas de Telecom. Alta Escola Alfa. Naé, o levantamento para a boca do gol. Subiu na cabeçada do Edilson. Ainda tem rebote de bola com o Peter. É no bico canhoto da grande área. Levantou a Santinha no segundo palco. Subiu, deu rebote. Não apareceu ninguém. Agora tem contra-ataque do União, São João. É pela esquerda com o Wesley. Está o Wesley lá na frente e está pedindo. Não deu para a chegada. Domino Nerô com toda a sua categoria. Entrega para o Peter. Inverte tudo. Parece com o Nael. Deixadinha de cabeça para o Sacolé. É o Saci que vem descendo. Nael. Pela meia direita, Santini Luzia. Zero a zero. O jogo, amigo. O jogo é bom. O jogo é bom. Alanceiro. De fora da grande área. Meteu mais para muito longe do goleiro Jones. Alta Escola Alfa. Super cai. Motel Big Love. Grandes momentos. No bisagol. Alô, Nóbrega. Aquele abraço. JR Alumínio. Secretaria de Esportes. O amigão Cleiton Pinho no comando. Tiro de retorno para o União São João. Goleiro Jones. Vai o Jones. Dá um pico. A bola dá uma viajada. Domino Thiago. Manda para o Alain Fabrício. Melhor para a chegada do Adilson. Começa atrás com o Rian. Mais atrás ainda o time do União São João pela direita. Com o Thiago. Manda lá para frente. Mas a bola acaba saindo favorável ao time da Santini. Zero a zero o jogo. Amanhã tem mais uma parada difícil. É a vez de Ombreira. Ombreira. Ombreira e serrota, né, Carlinhos? Ombreira e serrota. É. Ombreira e serrota. Belém. Pega a falta jogada limpa. Saci domina pela Santilha. Vem buscar Alanzinho. Vai se movimentando o Alanzinho. Hoje, ele não está no sacrifício como da última vez. Ficou sentindo o atleta do União. É o Belém, tá lá, Carlinhos? Belém tá caindo. Amanhã, grande torneio do Cláudio lá na Vila Maracajá. Tá convidando todo mundo, Cláudio, para amanhã. Quando a gente sair daqui, depois da transmissão, iremos direto lá para a Vila Maracajá, para a grande transmissão da final. É amanhã. Toda a equipe. Saída de balacão, charges para Santilha. Edilson. Mais atrás, um pouquinho, chama o goleiro Dudu. Vai despachar o Dudu. Manda para lá o Dudu. Tenta evitar a lateral, Saci. Jogada limpa. União São João. Aí sim, parou o árbitro. O Branquinho colocou a brota para fora, Carlinhos. Fair play aí. Ah, tá certo. Ficou sentindo o atleta lá. É mais um, né, Carlinhos? É o Nerô, Carlinhos? Parece que sim. Nerô também, Carlinhos. Tá meia boca, viu, Carlinhos? O Nerô não tá 100% não, Carlinhos. Mas ali é o Nerô, não. Dá pra ver daqui de longe. É o Saci. Saci, né, Carlinhos? É o Saci. Alô, Ítalo. Fijó. Bora, Santinha. Fernando Gomes. Vamos, Santinha. Segura o chapéu, Zé Maria. Ele tá bem quietinho. Ao lado do Caladinho, que não bate nem a pestana, o Fabiano quietinho. É a Santinha, procurando o primeiro título. Flavinho tenta evitar o lateral, não consegue. União São João pela direita, vem pra batida. Lateral. Quem se dirige pra lá é o Thiago. É o time da Santinha que vai se segurando. União São João vai pressionando o primeiro tempo de jogo. domina com o Wesley. Mais atrás, um pouquinho, seria para o Thiago. Resvala no Thiago. Tira o retorno pra Santa Batê. Alta Escola Alfa. Super Gays. Agility Telecom. Agility Telecom inaugurou a sua nova loja hoje. Lá na 15 de novembro. Goleiro Dudu. Dá uma viajada. Dominando a metade do campo, o time do União São João com o Alain Fabrício. Meteu para o Wesley. Vai fazer o Wesley. Goleiro Dudu. União São João no toque sutil do Wesley. Alain Fabrício deu um toque pra ele. Ele, por cobertura, saiu. Goleiro Dudu. Ele deu um toquinho sutil por cobertura. Wesley. Abre o placar o time do União São João. Em êxtase a torcida do União São João. É incomparável momento pra União São João que faz a festa com o Wesley. Abre o placar e com um belíssimo gol União São João, Roberto. Pois é, Carlinhos. Aqui eu vi que o Alain Fabrício tentou realmente toque. Agora, a indecisão da zaga da Santinha, Carlinhos. Foi coisa de impressionar. Ficou na dúvida o Charles. Ficou na dúvida também o outro zagueiro. E o Dudu, Carlinhos. Também não esperava. Saiu um pouco no susto. Acabou deixando fácil, né, Carlinhos? Um a zero. Acorda, Santinha. Tá dizendo aqui o torcedor. É uma sonolência danada. Tá dizendo o torcedor. Vai lá, Fernando Gomes. Vamos, Santinha. Vinícius Silva. Bora, Carlinhos. Alupo. Gabriel. Elidã Lima. Ana Estefani. Vibrando com o gol do União. Gil Barbosa. Denilson Saldanha. E vai chegar mais uma. Apareceu com o Belém. Chega a zaga. Chega o Charles. É o Charles que entrega pela direita. Pra saída do Saci. Um a zero pro time do União. São João. Gol foi dele do Wesley. Cara novo. Promessa de muito futebol. Vem descendo por lá. Domina com o Saci. Entrega para o Nero. Nero domina. Peter. Vai chegando lá, Santinha. Prepara com o Nael. Tenta escapar da jogada. O Nael não consegue. Já chega o Thiago pelo União. São João. Vai lá o Thiago. Desparta. Mete para o Wesley. Domina na caixa. No peito. Pega a falta. Manda seguir o árbitro. Senhor Rodrigo Moraes. Agora é o Alanzinho. Vai o Alanzinho. Vai chegar o Alanzinho. Saiu. Goleio. Aparece lá o Johnny. Bola deu uma escapadinha do Alanzinho. Na lateral. Ali o Saci. Sim. Ele domina. Vem buscar o jogo. O Alanzinho. Domina lá. Rian. Abre pela esquerda. Entrega para a velocidade do Belém. Forte demais para o Belém. Chega Santa. Na cabeçada do Saci. Pelo setor da direita. Vem com o Nael. Não encontra nada. Chega Kevin Alves. Entrega para o Belém. Domina o Belém. Abre jogada com o Alain Fabrício. Ele domina. Faz a proteção. Alain Fabrício. Vai com a bola dominada. Perdeu o contato. Segurou demais Alain Fabrício. Nael. Devolve para o Alanzinho. Vai para a meia direita. O Alanzinho. Vem para a jogada. Que é a sua característica. Nael pediu. Passou o Flavinho. Pediu o Flavinho pelo setor da meia canhota. Vai o Flavinho com a bola dominada. É para a Santilha. Levantou. Meteu para dentro da grande área. Na entrada estava o Alanzinho. Tem o Pinter. Encara o Pinter. Se quiser pela direita tem o Alanzinho. O que é isso? Alanzinho levantou para a boca do gol. Subiu. Zaguirão. Kevin. No rebote de bola tem o Alanzinho. Alanzinho está pertinho ali do Nael. Pede o Nael. Nael levantamento. Mandou para dentro da grande área. Deu o rebote. Vem o Alanzinho. Ele é veloz. Preparou. Eu. Ele meteu uma bomba. Mas para longe do gol do Jônia. Está arriscando. Tem que arriscar mesmo agora. E aí Roberto? Pois é Carlinhos. O time da Santa Luzia na verdade está sentindo muita falta do pivôzão, né Carlinhos? Do homem de área. Que é o Paulo Caissara. Está tentando encontrar ainda a ausência do Paulo. Só que está difícil Carlinhos. Mais um Carlinhos. Mais um? Um minuto. Eliane Castro. Cuida Santinha. Empata. Mostra o teu sangue. Vem descendo com o Sacolé. Abriu com o Euler. Limpou a jogada do Euler. Ingressou na grande área. Meteu para a entrada da grande área. Para a chegada do Alanzinho. Ele domina. É o Alanzinho pela Santinha que está perdendo o jogo por 1 a 0. O jogo é bom. O jogo é dramático. Vai jogando o futebol bonito. A Santinha. União São João. Torcedor aplaude a cada momento. Chega. Rasgando lá o time do União São João com o Riel. Ô Carlinhos. Além de sentir a ausência do Paulo Caissara. A gente tem que ver que o Paulo Caissara jogou todos os jogos. E a Santinha ainda não havia jogado sem o Paulo Caissara. E aí para você encaixar outro jogador na semifinal. Carlinhos. Sem treinar. É difícil né Carlinhos? É complicado. Os caras já se conhecem. São acostumados a jogar junto há muito tempo. O Nerô. O Nael. O próprio. E o Alanzinho. E essa dupla. É uma dupla que já jogou vários campeonatos juntos. O Alanzinho e o Paulo Caissara. Se conhece. Pois é. Em compensação a União São João está sem o Isaac. Mas ganhou o reforço do Belém né Carlinhos? Que está suprindo muito bem. Flutuando. Confundindo a zaga aí da Santinha. E vem descendo. Vai se segurando a Santinha. Vai buscar um empate a Santinha. União São João. Vai jogando bonito. Domina o Nerô. Visualiza a passagem do Flavírio. Recebe de novo o Nerô. Entrega para Sacolé. Pela mídia canhota. Amortece no peito o Sacolé. Entrega para o Peter. Passou o Saci. Domina no peito o Saci. Vai na linha do fundo. Para fazer o levantamento. Encara o Saci. Com a perna canhota. Na deixadinha seria para o Sacolé. Chega a cobertura do União São João. Acabou. Aponta o centro do gramado o senhor Rodrigo Moraes. Final de primeiro tempo. Um. Para o União São João. Gol do Wesley. Zero para a Santinha. Tentar pegar aqui, Carlinhos. Rapaziada da Santa Luzia. Rapidão. Pegar ele aqui. Ele está saindo me zangado, Mark. Ele pelo jeito. Ô, Nerô. Ô, Carlinhos. A gente está aqui com o atleta Nerô. O volante. E o Nerô também, Carlinhos. Assim como o Paulo Caissara. Está no sacrifício. Está sentindo aí umas dores. Está tentando ficar em campo para honrar. E está difícil, né, cara? E uma indecisão aí. Como a gente falava. Uma semifinal. E uma final. É detalhe. E a gente observou que ficou na dor do Dudu. O Charles e o Adilson. E acabaram que tomando esse gol aí. Logo, quase no finalzinho do jogo. E agora, o que fazer para acertar? Já que perderam uma referência. Que é o Paulo Caissara. O que é que vocês têm que conversar para tentar empatar o jogo aí. E buscar uma virada. Primeiramente, boa tarde. A gente já sabia da dificuldade. Que era o jogo. Qualidade da outra equipe. E a gente falou lá no vestiário. Que um jogo desse. Um jogo grande. É decidido em detalhes. E a gente acabou que esperando um pelo outro ali. Agora vamos tentar focar e empatar e virar a partida. E vamos para a final. Se Deus quiser. Até aí, Carlinhos. Palavra do grande Neu. Vai descansar. Boa sorte aí. O cara que está no sacrifício também. Assim como a gente falou no Paulo Caissara, Carlinhos. E estamos ao vivo aí pelo canal do Marcos Ranzo. Pelo blog Notícias de Pentecostes. Tentar pegar aqui, cara. O pezinho de anjo vai para o aquecimento, Carlinhos. Sabe quem é o pezinho de anjo, né, cara? Do time aí do União São João. É o homem do pezinho de anjo. Tentar pegar aqui a palavra do Alain. União São João. Camisa 10. Cadê a faixa, cara? E aí, cara? Boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez aqui. Mandando as imagens pelo canal do Marcos Ranzo. Também pelo blog Notícias de Pentecostes. Para todo o Brasil. Joguinho aí no final. Um golzinho aí no final do primeiro tempo. Para aliviar um pouco mais. Se vocês tiveram outras oportunidades. Se deu aquele lançamento. E a defesa da Santa ficou na dúvida. O atacante de vocês não tem nada a ver com isso. Abriu o placar. Agora é ter mais calma. Finalizar para poder matar o jogo. Ou vai buscar aí o segundo gol? Boa tarde. Boa tarde. Sabíamos que o jogo ia ser difícil. Mas sabíamos da qualidade que o nosso time tinha. E como a gente conversou. Quando tiver a primeira oportunidade. A gente tinha que matar. Fomos felizes na primeira oportunidade. Agora ter tranquilidade. Tem mais 40 minutos aí. Vem jogar. No contra-ataque a gente possa matar. E se Deus quiser. E na verdade foi apenas um lance mesmo, né cara? Ninguém teve chance de gol. Apenas o primeiro lance. A primeira oportunidade. Tanto da Santinha como do União São João. Primeiro deslize da zaga. Vocês fizeram um gol. Se mantivesse essa pegada. O jogo termina 1x0. E vocês estão na final. É verdade. Jogo sempre final. Sempre é difícil. A gente sabe que ninguém quer errar. Mas quando a oportunidade aparecer. A gente tem que fazer. E fomos felizes. E até tranquilidade. Para que no segundo tempo. Vinha mais outra oportunidade. A gente venha fazer. E matar o jogo. Está aí, Carlinhos. Palavra do grande Alan Fabrício. Camisa 10. Capita. Ele disse assim. A faixa estava pesada demais. Meu braço. Tirei. Alain Fabrício. Meus amigos do esporte. Um para o time do União São João. Zero para a Santinha. Uma perda irreparável. A saída do Paulo Caensara. É um atleta. Em que nas partidas anteriores. Mostrou todo o seu potencial. A sua categoria. O oportunismo. E é um desfalque. Grande. Prejuízo grande. Para Santa Luzia. Mas. Entrou aí o Peter. Avançou ali. O Elmer. Fatinha. Alôzinho está vindo buscar. A bola não está chegando. Ele vem pegar. Faz ali aquela saída de bola. No setor do meio campo. Na velocidade. Que é a sua característica. Vai buscar. Meios de empatar a partida. A Santinha. Difícil. Bem postado. O time do União São João. Uma zaga com o Kev. Com o Rayan. Jogando muito também o Rian. Volante. Virando a bola para os dois lados. Com facilidade. O avanço pela esquerda. Jogada pelas esquerdas. Bem sucedidas com o Kev Alves. E na oportunidade. Da jogada do craque Alain Fabrício. Que viu a chegada do Wesley. Inteligentemente o garoto Wesley. Que é uma promessa. De um grande futebol. Um cara jovem. Um cara que vem se despontando. No futebol do interior. Deixou a sua marca. Acredito que seja o primeiro gol do Wesley. Na competição. E um gol importante. De uma grandiosidade sensacional. Para um jogo. Desta amplitude. O Wesley. Está lá. Jogando ele. Com o Belém. Jogando ali. Infiltrado. No meio da zaga. Da centilha. Está dando trabalho. Para o Chaves. Para o Edilson. E com dificuldade. A centilha. Nas finalizações. Vamos aguardar. São dois times. Que. Dentro do que foi feito. Durante toda a competição. Tem mostrado. De que tem condições. Plenas condições. Qualquer um dos dois. Que inicie. Com um placar. Desfavorável. Qualquer um dos dois times. Tem força suficiente. Para reverter o quadro. A centilha. Agora. Com a conversa. Entre. Os jogadores. E os treinadores. Fabiano. O Helio. Próprio. Zé Maria. Deve ajustar o time. Para que essa bola. Chegue com mais qualidade. Para. O Willen. Porque o Alanzinho. Está saindo muito. Alanzinho. Está vindo buscar o jogo. Isso dificulta. Porque. Quando ele pega a bola. No meio do campo. Está muito distante. Do que ele sabe fazer. Que é gol. Sabe definir. Alguém tem que fazer. Essa função. Fazer a bola chegar. No Alanzinho. Mais próximo. Da área. Onde ele pode. Definir. Usar. A sua maior característica. Que é. A velocidade. Vamos ver. Como é que se comporta. Esse time. No segundo tempo. O União São João. Ao contrário. Do que. Poderíamos imaginar. Está jogando. Um futebol. Brilhante. Bem ajustado. Um time que. Não inventa. Que não improvisa. Nas suas linhas. O professor Dud. Dolly Olson. Sabe da qualidade. Do time da Santini. Não quer se arriscar. Joga fechadinho. No meio de zaga. Os laterais. Não abandonam. Quando vai em lateral. Lá com o Kevin Alves. Tem a cobertura. Do Rion. Do próprio Branquinho. Que faz essa movimentação. Ali pelo setor da minha direita. E às vezes pela esquerda. E lá na frente. Tem Belém. Que está lutando. Está batalhando. Com a chegada do Wesley. Que já mostrou. Que tem condições. É um atleta. É velocista. É inteligente. Vamos aguardar. Para o segundo tempo. Os times. Vão voltando. Vão voltando os times. Uma arbitragem. Boa. Discreta. Do senhor Rodrigo Moraes. Vai segurando o jogo. Vai marcando. Não vai aplicando o cartão amarelo à toa. Vai conversando. Vai levando ali. No boi maria. Mais uma arbitragem. Realmente. Muito qualificada. Do senhor Rodrigo Moraes. Assessorado pelo Claudio Matias. E Marciano Matos. Ninguém muda Carlinhos. E detalhe aqui. Que o União São João. Carlinhos. Tem os três homens de frente. Nenhum jogador para ficar de fixo. Nenhum jogador para ficar parado. Os três jogadores. Branquinho. Belém. Wesley. Eles se movimentam muito. E realmente confunde demais a zaga. Não tem aquele jogador para ter a referência de marcação. Vai começar o segundo tempo. Vai reiniciar a partida no segundo tempo amigo internauta. Iramá Oliveira. Autoriza o senhor Rodrigo Moraes. É segundo tempo de jogo. Encarna por lá o time do União. Se manda para o ataque. Manda para dentro a grande área o branquinho. Alô, Jorge. Crack de bola. Está com a gente aqui na tribuna. Alô, Marisete Souza. Aquele abraço. É segundo tempo. Prefeitura Municipal de Pentecoste. Prefeito é o João Bosco. Vice-prefeito, meu amigo Gardel Paiva. Cleiton Pinho, secretário de Esportes. Domina no peito. Belém. Atrás. Para a chegada do Kevin Alves. Vacilou. Olha o Eule. É a Santinha. Puxa o Eule. Prepara o Eule. Inverteu tudo para a chegada do Sacolé. Amortece no peito o Sacolé. Ameaçou o chutar. Deixou atrás para o Peter. Agora saiu o Kikando. Saiu o Fraquinha. Saiu o Fraquinha o chute, mas já chegou a primeira da Santinha. João Marinho. Abraço. Está com a gente. Amanhã essa é Rota e Ombreira. E no jogo para eliminar é a vez de La Corunha e Jucar. Hoje já garantiu lá na grande semifinal o Papão. Vai aguardar. Flavinho domina. Flavinho domina. Entrega mais atrás um pouquinho para a chegada do Peter. A Santinha está perdendo o jogo. Sacolé. Pela minha canhota reinicia atrás com o Edilson. Se quiser tem o Charles. Quis. Aparece o Charles. Vem tocando a Santa. Para o Euler. Ele domina na meia direita. Sacolé. Pesa. Limpa a jogada. Meteu para o Nerô. Tentou ajeitar o Nerô. A bola deu uma escapadilha. Aparece com o Júnior. É o União São João. Na saída de bola com o Wesley. Tenta sair jogando a velocidade. Atravado com falta o Wesley. Para lá em cima do Wesley. Agilite Telecom. Ultra velocidade de internet. Orlando está no comando. Autoescola Alfa. Super Gays. Motel Big Love. Sempre, sempre com melhores momentos. No Bize gol Alonóbrega. JR Alumínio. Domina a parança do zagueirão Charles. Começa com o Nael. Entrega para o Flavinho. Despacho Flavinho. Na velocidade do Alanzinho. Intercepta. Chega o Raiã. É o União São João. Aparece com o Rian. Encara o Rian. Ganhou. Numa boa. Vai com a bola dominada. O Rian. É o União São João. Meteu uma rosca nela. Chega o Charles. Afasta de lá pela santilha. Amortece no peito o Sacolé. Entrega. Em domicílio. Troca de figurinha. Pertinho para o Willer. Começa atrás com o Charles. Vacilou o Charles. Chegou Alain Fabrício. Domina. Entrega. Na entrada da grande área para o Branquilho. Viu o Belém passando pela esquerda. Vem o União São João. Encarou com o Belém. Vai ingressar na grande área. Está sozinho. Vai para a jogada individual. Deixou para o Júlio. Lançamento lá para dentro da grande área. Vem o time do União São João. Preparou na cabeçada. Deu rebote. Chegou o Wesley. Chegou o Wesley. Deu o rebote. Chegou o Wesley de novo. E se lamenta porque teve a chance de fazer o segundo gol, Roberto. Pois é, Carlinhos. De novo. Uma balançada na área. Dúvida de novo. A zaga da Santinha. Carlinhos tem que acordar. É a segunda vez que fica lá a decisão. Essa vez quase quase a indecisão lá do Dudu. Com a Dilce. E olha lá, Carlinhos. Quase quase o segundo gol. Dá um bico nela o Dudu. Complementa com o Saci. Na cabeçada do Peter. A bola é brigada no setor do meu campo. Vem mais uma vez. Tira o Saci. Amanhã, grande torneio na Vila Maracajá. Amigão Cláudio está convidando todo mundo. Amanhã, o dia inteiro, grande torneio tradicional da Vila Maracajá. Estaremos lá para fazer a grande final. A cobertura final amanhã. A partir das sete da noite. O jogo é o dia inteiro. Mas a final vai ser sete da noite. Com transmissão ao vivo. Lateral Euler. Aparece com o Nael. Já passou o Flavinho. Preparou o Flavinho. Não chega. Sacolé lhe domina. Constilou por ali o Sacolé. Saci. Pela direita com o Nael. Encarou o Nael. Lançou. Meteu para dentro da grande área para a chegada do Alanzinho. Chega a zaga do União, seu João. Meteu na velocidade, na costa da zaga do Alanzinho, para chegar para o Belém. Aliás, quem estava lá era o Branquilho. Melhor para o time da Santinha, que vem tocando bola pela direita. Chega o compito. Domina o Alanzinho. Entrega para o Euler. Passou pela direita com o Saci. Vai na linha de fundo. A Santinha para fazer o levantamento. Levantou. Passou muito forte para a chegada do Sacolé. Lá na direita. Vem descendo. Aparece bem com o Thiago. É o União, São João. Ligação por lá com o Belém. Encarou o Belém. Pedalou bacana. Gira. Viu a passagem do Alain Fabrício. Vai tentar limpar a jogada do Alain Fabrício. Melhor para o Wesley. Pela direita. Vem descendo mais uma vez o time do União, São João. Alain Fabrício vai orquestrando o time do União. Apareceu com o Rian. Preparou o Rian. Tocou na entrada da grande área. Aparece o Pinta e afasta parcialmente. Ainda tem toque de bola. É para o time da Santinha. Com o Nael. Vai chegar o Wesley. Lançou para dentro da grande área. União, São João no ataque. Prepara. Vai para o levantamento. Balançou bacana. Tentou fazer a jogada com efeito do Belém. Vai ele. Vai encarar. Chega a cobertura do zagueirão Charles. Afasta o Charles. Espera. Domina. Entrega. Para a passagem do Nael. Vem o Nael. Tenta limpar a jogada. Chega. Esperta o Júnior. Manda para a linha de lado Júnior. Domina o Nael. Peter. Está passando o sacolé. Vai ter que começar com o zagueirão Charles. Tira. tenta. Joga com o Nael. Sofre a falta o Nael. Vai puxar o cartão aí Roberto. É. Já amarelou aí Carlinhos. O Kevin. Carlinhos agora. Uma coisa bem interessante. O Peter. Pode até não ser o Paulo Caissara da área. Mas o que o cara entrega no meio campo. Carlinhos. Eu vou te contar viu. Pois é. Jogador. Que tem uma característica mais meio campista né Roberto. O Paulo já é aquele centroavante matador. Olha o Nael. Na cabeçada vai chegar. Furou o sacolé. Ajeitou. Neirão. Chutou. Pela Santinha. Faz. Da saca do União São João. Furou o sacolé. Ainda tem. Olha o sacolé. Vai chegar. Vai empatar a partida Santinha. Sacolé domina. Devolveu. Meteu para fora da grande área. Preparou o compito. No meio. Leio a lá. Pedro do Flamengo. Perdeu a oportunidade. Furou o sacolé Roberto. Isso é. Furou a catraca do homem enferrujada Carlinhos. Não conseguiu chutar. Mas estou te falando. Acabei de te falar do Peter que não é um centroavante. Mas entrega demais. Quase quase faz um golaço aí Carlinhos. E também o Júnior Carlinhos. O lado do União São João. Está entregando demais também no meio campo né Carlinhos. É verdade. São dois jogadores aí que são os pulmões aí do time. Estão tentando aí segurar Carlinhos. Santinha está indo. Está se segurando o União São João. Alô Eliane Castro. Quer ver o gol. Está torcendo pela Santinha. Diego do Posto. Galera vai entrando. Joãozinho Marinho. Domina atrás o União São João. Conseguir o Kevin. Na minha canhota. Se esforça por lá. Bacana. A bola sobra para o Branquinho. Vacilou o Branquinho. Já chega o Sassi. Pelo time da Santinha. Lateral. União São João vai bater no oferecimento de Arginas de Telecom. Alta Escola Alfa. Super Gays. Motel. Big 9. Melhores momentos. Nobiza Gol. Alô Nóbrega. No Nobiza Gol. JR Alumínio. É um para o União São João. Gol do Wesley. Placar do primeiro tempo. Já estamos no segundo. Cerca de 10 minutos do segundo tempo. Parabéns. Papão da Lagoa. Está na final da segunda divisão do campeonato Jorge Guimarães. Wesley domina. Toca errado para o Alain Fabrício. Conserta lá do outro lado. Com o Tiago. Apareceu. Vem chegar com o Branquinho. Chega a cobertura do Edilson. Entrega para o Sacolé. Tenta sair jogando na velocidade do Sacolé. Travado com falta. Ô Carlinhos. Além da Santa Luzia estar sentindo falta do Paulo Carlinhos. O Nerô está fazendo uma falta danada também lá no meio, né Carlinhos? Está assim. É que o Nerô, Carlinhos, ela já declarou que não está inteirão. Foi lá para frente, Carlinhos. Para jogar lá de centroavante, cara. Foi, foi. Houve uma mudança totalmente, né? Deixou o Peter aqui na dele e subiu. Foi lá ajudar para ver se essa bola chega com mais qualidade para o Alanzinho. E para o próprio Euler, que joga avançado. Às vezes ele, às vezes ele, às vezes o Nael. Mas assim, a Santinha está procurando, está buscando, está atacando com o maior número de jogadores. Isso é importante, a gente viu agora no lance anterior, em que estava o Sacolé, estava o Nerô, o próprio Nael. Estava todo mundo lá, o Alanzinho, todo mundo dentro da grande área procurando o Golden Party. Ela terá um amigo internauta. Vai dando, por enquanto, União São João na grande semifinal. Alanzinho, afasta, Peter, afasta, vai lutando o time da Santinha. Está querendo um golzinho. Um golzinho para o empate, para tentar buscar uma virada. Quem sabe? Vai lutando para isso. O Nael, vem com a bola dominada do Nael. Passou o Alanzinho, vai chegar o Alanzinho, vai fazer. Chega! Cobertura do Thiago. Se preparou todo o Alanzinho para meter no arreio. Ele chegou a jogada do Thiago na cobertura, Roberto. Pois é, Carlinhos. Quase, quase empate. Thiago chegou na hora H, tirou o pirulito da boca do Alanzinho. Segue 1 a 0, Carlinhos. Escanteio para o time da Santinha. E a Santa, abençoada pela Santa Luzia. Levantamento no segundo pau, a cabeçada do Sacolé. A bola se perde pela linha de fundo. Subiu o Sacolé, meio despretensioso. Perdeu uma grande oportunidade. O Erosacê. O Edilson, Carlinhos. Era o Edilson. São parecidíssimos. O Edilson. União São João com o goleiro Jones. Alô, Elisângela Silva. Matheus Veras. Está entrando aí na nossa fanpage. Abraço para você que não comenta, mas manda aquele joinha, aquele coraçãozinho. O nosso muito obrigado. Se inscreva no canal do YouTube do Carlinhos Baiva para rever todos os jogos. Agora sim, vai chegar o Nerô. Prepara o Nerô, tenta limpar a jogada. Atenção, peguei um toque, senti o Nerô. Jogada limpa, segundo o senhor Rodrigo Moraes. Pela esquerda, Kevin Alves. Vai mexer, Carlinhos. Vai mexer aí? Vai mexer. Com certeza deve sair o Nerô, Carlinhos. Não sei o que o pessoal da Santinha está esperando. Com certeza deve o Nerô sair. Está sem condições, Carlinhos, de jogo. No outro jogo, já se observava, o Nerô não estava na sua melhor forma. E nem o Alanzinho. Inclusive, eu vi no outro jogo, o joelho do Alanzinho estava inchado. Paulo Caliçara também reclamava de dores. Ou seja, o time vem para um jogo completamente numa baixa desses, né? Os seus principais jogadores. Entrou o Riquelme, Carlinhos. Entrou o Riquelme. Que jogou no jogo passado, na ausência do Flavinho. Riquelme para o time da Santinha. Saiu o Nerô. Saiu o Nerô no sacrifício. Entrou o Riquelme. É o Riquelme na Santinha. Toca lá o Riquelme na sua primeira. Dormina o Riquelme. Gira. Faz ali na jogada com o Sacolé. Falta em cima do Sacolé. Alô. Amarelou para o Belém. Amarelou lá? Amarelou para o Belém, reclamou. Deu um bico na bola. Que não, professor. Foi falta não. Aí o professor disse, peraí que ia comigo. Aí amarelou, pronto. Abraço, Antônio Neto. Está com a gente. Abraço, garoto. Ela é Erenice Souza. Amiga Erenice Souza. Elisângela Silva também está com a gente. Boa tarde. A galera entrando aí na nossa fanpage. É uma falta para a Santinha que está perdendo o jogo. Está perdendo por 1 a 0. O Peter vai arriscar daí, Carlinhos? É o Peter. Autorizou. Vai o Peter. Atenção. Chutou uma bomba. Para longe do gol, Jones. Para longe do gol do Jones. Vai se garantindo na semifinal o time do União São João. Vai se garantindo. Por enquanto vai dando União São João. Que vai aguardar ser rota ou ombreira no jogo de amanhã. Charles intercepta. Faz o bloqueio. Vem a Santinha. Lateral. Para o time da Santa. Tem toda a pressa do mundo. Sacolé. Saci. Vem forçando com o Peter. Trabalha com o Sacolé. Entrega para o Fravinho. Vem o Fravinho. Ele para. Entrega. Para a chegada do Riquelme. Aprende jogada o time da Santinha. Forçou por lá com o Alanzinho. Vai na linha de fundo com o Nael. Tentou chutar para dentro da grande área. Resvala na saga do União. Escanteio. Escanteio. Escanteio lá. Alô, Kelton Rangel. Carlinhos. O garotinho do União São João deixou de jogar. Está esperando a Santinha, né, Carlinhos? Esperando a Santinha, né? Está fechando a Santinha aí para ver no que é que dá. Nael. Levanta para a boca do gol. Afasta a União São João. Vem buscar com o Belém. Ele domina. Domina com o Belém. Aí é perigoso. A farsa. Tira dali o Rayan. Abre para a direita. Recebe mais uma vez o Belém. Para a saída de bola. Se perder aí é perigoso. Falta em cima do Belém. Heredon Lima. Está dizendo aqui. Argentina 2 a 0 já, hein? Argentina e Holanda, Carlinhos. Na próxima fase. Se persistir o resultado. Argentina está lá, garoto. Essas oitavas de finais da Copa do Mundo. Subiu no segundo piso o zagueirão Charles. Tira. Vem o Alanzinho. Vem buscar. Perdeu. Chega o Alain Fabrício. Olha o Alain Fabrício na velocidade. Vai fazer mais um. Meteu no vazio. Passa em toda a extensão da grande área. Se esforça o Wesley. Vem com a bola dominada o Wesley. Limpa o primeiro. Tenta em cima do segundo. Jogada limpa. Manda seguir. Chega o Flavinho. É a Santinha. Nael está pedindo pela esquerda. Vem na velocidade do Nael. Interliga para o Alanzinho. Ali ele é veloz. Vai encarar. Balançou. Puxou para dentro do Alanzinho. Preparou. Meteu para a passagem do Nael. Vai o Nael. Vai ingressar na grande área. Vai amarelar lá. Reclamação também amarelou para o Flavinho, Carlinhos. A bola bateu no braço lá do Nael. O árbitro estava em cima do lance. Marcou e o Flavinho não concordou. com a reclamação assintosa e o árbitro amarelou, Carlinhos. E vai conversar no ouvido dele. Amarelou também aqui, Carlinhos? É Dilso. Para Dilso, né, Carlinhos? Pelo jeito foi para Dilso. É Dilso. É. É, rapaz. Quando o time começa a reclamar, aí esquece de jogar. Vai mudar, Carlinhos. Já pediu ali a substituição. O Rian, cara. Está sentindo. Belo volante, cara. É o cara que organiza, hein, quem sai. Já está chamando lá. O Rian vai sair. Vai ter mudança no União, São João. Isaac Rodrigues Pussiano. Boa tarde, Carlinhos. Baiva. Boa tarde, garota. Estamos juntos. Vai entrar o Rafael, tá, Carlinhos? Camisa 18. Se prepara o Rafael no time do União, São João. Um abraço aí para a Polícia Militar, né, Carlinhos também, que está com a gente. Patatinho, Patatá, que é o André e o Bené. Rapaziada da Guarda Municipal, galera também aí da Unidade Móvel. E, enfim, para toda rapaziada aí. O Auris está ali, Carlinhos, o seu mototáxi ali das estrelas e o Ferreira também do VAR. A sala do VAR. Alô, Aurino Damião. Mototáxi das estrelas. Meu amigo Ferreira. Está lá na sua preguiçosa. Mudança. Entra Rafael, sai Rian, no time do União, São João. Domina. Vem tocando com o Flavinho. Nael. É a Santinha que vai buscar o empate. Pouco cobertura vai chegar o Alanzinho. Sai o goleiro Jones. Sai o goleiro Jones. Muito seguro, né, Carlinhos? O Jones aí está jogando atento. Saiu na hora certa, Carlinhos. É, muito atento. Vai se garantindo União, São João. Vai vencendo a partida. Vai conquistando a semifinal. Por enquanto. Alanzinho. Prepara o Alanzinho. Vai para a jogada individual, Alanzinho. Lançamento. Para ninguém. Chega na cabeçada do Rafael, na primeira dele. Alain Fabrício. Ligou uma quinta. Vem descendo. Vem com a bola dominada. Meteu lá pela esquerda. Em cara bacana. Tem o Belém. Vem tocando bola o time do União, São João. Passou o Belém. Entrega. Pela direita chega o Thiago. Vai tocando bola. União, São João. Vai cadenciando. Alain Fabrício. Domina. Pede a falta. O hábito já paralisa e marca. Tranquilo. Crack. Alain Fabrício. É na minha direita, no oferecimento de Agility Telecom. Ultra velocidade de internet. Orlando no comando. Autoescola Alfa. Super Gays. Motel Big Love. Seus melhores momentos. No pisa gol. JR Alumínio. Estamos pela página do Marcos Ramos. Blog Notícias de Pentecorte. Alain Fabrício vai mandar para dentro da grande área. Para dentro do tumulto. Está vencendo o jogo. União, São João. Prepara lá. Ajeita. Conversa com ela. Vai cadenciando. Foi lá o senhor Rodrigo Moraes. Bora, menino. Bate. Agora autorizou. É o União, São João. No ataque. Preparou. Alain Fabrício. Meteu para dentro da grande área. Vai chegar o União, São João. Chega o goleiro Charles. Chega o Charles pela Santinha. Vem na velocidade. A Santinha está perdendo o jogo. Entrega para o Flavinho. Despachou o Flavinho. Lá na frente para o Alanzinho. Meteu para a chegada do Euler. Vai empatar a partida o Euler. Perdeu o ângulo. Preparou o Euler. Entrega. Vai chegar o Sacolé. Atenção. Chega o Sacolé. Aí a bola saiu dele. Se tivesse perna direita o Euler, hein, Roberto? Isso é, Carlinhos. Faltou a perna direita. Olha o contra-golpe aí. Deu em nada, Carlinhos. Se tem o pé direito, Carlinhos, aí vou te contar, viu? Na saída do Jones. Faltou o pé. O pé bom, né, Carlinhos? O pé do Carlinhos. É, aí era crucial, viu, garoto? Nael domina. Santinha vai buscando. Quer um empate. Nael pisa, escorrega. Sacolé conserta tudo. Pela esquerda. Lançamento. No toque do Riquelme. Domina por lá o Riquelme. Lançamento. Meteu para dentro a grande área. Procurava o Euler. Melhor para o Nael. No bico direito. Lançou o Nael. Vai chegar com o Euler. Ler, se joga na bola, é escanteio. Vai mudar, Carlinhos. Joga na bola o Júnior, escanteio. Vai entrar aí o 26, Carlinhos. Anota aí o 26, Elias. Eu vou te contar, Carlinhos. Eu estou vendo aqui a placa subir. Se não me falha a menor, é o 3, Carlinhos. Vai para cima. Vai sair o zagueiro. É disso. Está saindo aí. Tira um zagueiro. Bota um meia barra atacante. Zé Maria vai para o todo o nao, Carlinhos. Vai para o todo o nada. Está saindo o Edilson. Para a entrada do Juninho. Para a entrada do Juninho. Olha a Santinha. Levantamento para a boca do gol. Foi a Santinha. A atenção preparou. Vai fazer com o Alanzinho. A bola. Não tinha ângulo para a chegada do Alanzinho. Se perde pela linha de fundo. Ficou sentindo o Júnior. Abraço. Baiano Mendes. Aline Castro. Cuida, Riquelme. Faz um gol, garoto. Breno Alves. Vai entrando na nossa fanpage. Amanhã você não pode perder. Ombreira. E Serrota. Pela segunda divisão. Com narração de Roberto Gomes. Comentários de Cleito Pinho e André Costa. Tem La Corunha. E Juca. A partir das duas da tarde. Transmissão ao vivo. Fique com a gente. Flavinho domina. Beste para o Alanzinho. Para o setor da canhota. Vai o Alanzinho. Encara. Passou o Flavinho. Já chega na primeira dele do Juninho. Domina o Juninho. Vem descendo. Domina. Por lá. Tem com o Riquelme. Encara. Na marcação de dois. Segura a bola. Pela esquerda com o Nael. Não consegue. Despacha o União São João. Tira. Vem forçando. Vem jogando com toda a sua garra. O time do União São João. A Santinha vai respondendo. Vai começar de novo. Atrás com o Pinter. Domina o Pinter. É a Santinha. Inverte tudo. Procurando o Alanzinho. Domina o Alanzinho no peito. Meteu pela esquerda. Vem o Alanzinho. Meteu para dentro da grande área. Não deu para o Alanzinho. Consegue se livrar da marcação. Entrega para o Alain Fabrício. Liga pelo setor da direita. Passa com o Thiago. Vem forçando. Limpou a jogada com o Belém. Vai fazer o segundo. Olha o Belém. Preparou. Limpou. Clareou. Meteu. Defensa. Vem. Do Gomeiro Dudu. Fez tudo certo. O Belém quebrou para dentro. Mas estava esperto. Defesa. Excepcional. Milagrosa. Do Dudu. Roberto. Pois é, Carlinhos. O Belém, Carlinhos. Foi que caprichou demais. Teve a chance de matar. Segue daí, Carlinhos. O jogo é bom. O jogo é bom. Perdeu a falta em cima do Alain Fabrício. Perdeu a falta em cima do Alain Fabrício. Falta em cima do Alain Fabrício. Reclamou lá. Não quer a falta em cima do Alain Fabrício. Mas, clara, clara, na minha opinião, uma falta em cima do Alain Fabrício. Pois é, Carlinhos. Falando ainda do jogo do Belém. Eu acho, Carlinhos, que aí não é mais hora de fazer o que ele fez, né, Carlinhos? Na cara do gol, na cara do Dudu. Não precisava caprichar tanto, né, Carlinhos? Pois é, rapaz. Tinha se metido ali, forte, tirando do goleiro. Tinha feito. Quebrou aí. Deu tempo do Dudu se adiantar e diminuir o ângulo. E tá aí, Carlinhos. Ó, a falta perigosa. Quase, quase no contra-ataque do mesmo lance. Quase o Willard consegue fazer o gol. Esses jogos finais assim é por detalhe, Carlinhos. E quando tem a oportunidade de fechar, né, de matar, é bom matar, Carlinhos. Tá sentindo o atleta do União, São João. Sentiu-vi, Pentecoste. Lembrando que hoje à noite, no ginásio Carneirão, sete da noite, tem os nossos craques do sub-18. Contra Santana. Vai ser bom demais. Jogo de volta. No ginásio, o Carneirão. Tá lá, falta perigosa, Carlinhos. Vai lá o Dori Edson. Ah, tá saindo. É. Tá mandando sair lá o Dori Edson. Vai sair o Camisa 2, Carlinhos, lá do União, São João, Thiago. Vai a entrada do Kleber, Camisa 14, tá, Carlinhos? Aí, já vai ter mudança. Kleber, no time do União, São João. Saiu o Thiago. Falta, falta. É para a Santinha. Preparou. Autorizou. Vai o Euro, atenção, bateu o Euro. Gol! Gol! Da Santinha. Da Santinha, abençoada pela Santa Luzia. Batida do Euler no canto esquerdo, indefensável para o Júnior. Incomparável emoção, vibra, vibra. Em êxtase, a torcida da Santinha. Golaço do Euler faz a festa e entra no jogo agora, hein, Roberto? Pois é, Carlinhos. A União, São João, que acabou de desperdiçar com o Belém, te avisava que se tem a oportunidade de acabar com o jogo, acaba, faz o gol. Não precisava de tanta preciosidade. Aí você vai e tem uma falta, o Euler botou com preciosidade, Carlinhos. Mas jogou, né, Carlinhos? Ah, é, jogo aberto. Gente, ainda tem jogo que vem estar aberto. Aí agora o bicho pega, né? Mas o Anião, São João, está ganhando a partida de... Lá se lula, hein? Muito bem, vem descendo. Olha por lá, vem descendo o Flavinho. Alô, Cárcio, nosso querido velho, Alô, Cárcio, está com a gente. Trabalhando sempre em diversas áreas no nosso município. Domina Santinha. Vai vibrando a torcida da Santinha. Que golaço do Euler. Girou, meter para dentro da grande área. Tem o Euler. Vai insistir na jogada do Euler. Vai lutando, vem a Santinha. Abençoada pela Santa Luzia. Alô, Tarcísio Eduardo. Deleon Abreu. A galera está curtindo a gente aí. Cuida, cuida, Santinha. Alô, Cárcio, está vibrando. Lagarra. Alô, Lairto Oliveira. Joselane Santos. Gil Barbosa. Na nossa fanpage. Prefeitura Municipal de Pentecoste. Prefeito é o João Bosco. Vice-prefeito, Gardel Paiva. Vem toque do União, São João. Para o ataque. Sai, Alô, Zaguirão Charles. Domina no setor Neu Campo, Flavinho. Manda seguir, não. Ficou sentindo o atleta Sacolé do time da Santinha. José Lani Santos. Um a um é o jogo, amigo. Amanhã tem... Amanhã tem Serrota e Ombreira. Amanhã tem Serrota e Ombreira. Às duas da tarde, com transmissão ao vivo. Com Roberto Gomes, Cleiton Pinho e André Corsa. A partir das duas da tarde, você acompanha aqui na nossa página. Na página do Marcos Ramos. Também no blog Notícias de Pentecoste. Às duas da tarde, para La Coruña e Juca. Vai mudar. Vai mudar aí? O pezinho de anjo, o branquinho, está aí. Vai entrar. No time do União, São João. Vai ter mudança. Está voltando o Sacolé. Está voltando o Sacolé. O jogo é um a um, internauta. Aparece pela esquerda com o Wesley. Domina o Wesley. Vem na velocidade do Wesley. Do Wesley. Chega na proteção. Aparece a Santinha. Com o Juninho. Lateral. Para o time do União bater. Vem para o toque. Aparece bem com o Kevin Alves. Domina o União, São João. O jogo é empatado em um a um. Girou para a entrada da grande área. Forçou o time do União, São João. Não sai o goleiro Dudu. Tranquilo, soberano Dudu. comparece para o lance e pratica a defesa. O tempo vai passando, amigo torcedor. Está com a gente. Já passamos de 30 minutos do segundo tempo. O jogo é um a um. Corrência e placar. Vai ter penal. Vai ter pênalti. Vai ter emoção. Toma toda a prova para você, torcedor da Santinha e do União, São João. Vai entrar o Bruno, Carlinhos. Vai sair o Wesley. É, vai entrar. O Bruno, Carlinhos. Lembra dele? É aquele jogador que entrou no nosso penúltimo jogo. O primeiro chute com 30 segundos. Estou na gaveta. Rapaz. No último jogo ele entrou. O primeiro toque da bola. Passou em meio de três jogadores. E deu o passo para o Isaac, Carlinhos. Vamos ver hoje, né, Carlinhos? Vamos ver hoje. Está saindo o Wesley para a entrada do Bruno. Alteração processada no União, São João. Alô, Nelson Martins. Está com a gente. Está dando um a um, garoto. Segundo tempo. Já passamos de 30. Olha, União, São João. Prepara. Se esforça. Vai buscar a bola. O time do União, São João, forçando com o Rafael. Tenta levantar para a boca do gol. É escanteio. O União, São João, acredita que dá para chegar. Santinha, Luzia, acredita numa vitória. Numa virada. Vem forçando por lá. Vai autorizar o senhor Rodrigo Moraes. É União, São João, no ataque. Levantar para dentro da grande área. Para dentro do tumulto. Vem forçando. Vai autorizar. Alô, Fabrício. O craque do time. União, São João. Levantou para a boca do gol. Fechadinho. Sai o goleiro Dudu de Morro. Sai o goleiro Dudu. Vem dar contra-ataque, hein? Nael. Entrega para o Alanzinho. Está no mano, amando. Tem ele, o Euler. Limpou o Alanzinho. Vem dar velocidade para a esquerda. Trava o lance. Domina. Meteu. Em direção ao Euler. Chega. Cobertura. Aparece por lá o Kevin Alves. Afasta. Responde. Com o Saci. Pelo setor da direita. Vem o Sacolé. Inverteu. Viu a passagem. Preparou o Alanzinho. Preparou o Alanzinho. Lutou por lá o Alanzinho. Chega o time do União, São João. Aí se complica. Afasta. Com ele. Com o Kevin Alves. Domina. Vem na primeira do Baxinho. Boa de bola. Aqui é o Bruno. É o Bruninho. Falta em cima do Bruninho. O Carlinhos. Fiz o Eduardo. Qual o resultado na segunda divisão? Foi nos pênaltis. Viu, garoto? Foi nos pênaltis. Venceu o Papão. Diga, Roberto. Eu te falava agora há pouco de cinco, seis minutos atrás que o União São João... Cortou aí o microfone? União São João, Carlinhos. Havia deixado de jogar e estava chamando a Santinha para cima, né, Carlinhos? Pois é, se acomodou demais, rapaz. Voltou. Ficou cortando posição. Aí chamou a Santinha. E a Santa Luzia foi para o tudo ou nada, tirou um zagueiro, colocou aí um time todo modificado. Foi para cima para o tudo ou nada. Encontrou a boa e falta. E agora, Carlinhos, vamos que vamos. Ele está jogando. Está melhor na partida o time da Santinha, na minha visão. Está pressionando. Pela direita, o Saci. Tenta sair tocando o Saci e já chega o time do União São João. Domina com o atleta branquinho. Fanta em cima dele. Tem prensa. Segura o Nael. Alain Fabrício. Vai orquestrando o time do União São João. Um a um é o jogo. Segundo tempo. Já estamos aí com 36 minutos pelo meu cronômetro. Pelo cronômetro da transmissão. A gente não pode se basear porque o hábito ele vai parando. Mas a gente tem aí uma noção do tempo de jogo. Pela esquerda, Alanzinho. Domina Alanzinho. Limpa a jogada. Pertilho. Para o Nael. Pelo setor da Miracanhota. Vem tocando Pertilho. A Parácio vem para o apoio do Junilho. Riquelme. Toca para o Junilho. Vem terceiro time da Santa Luzia. Tenta interligar. Seria para o Alanzinho. Complementa. Chega. Faz o bloqueio União São João. Cabeceia para trás o Sacolé. O jogo é lutado. Manda seguir. Olha o Alanzinho. Preparou com ele. Preparou. Ele meteu uma bomba. Para fora e se lamenta porque caiu na perna que ele gosta, Roberto. Na perna boa. Tentou buscar o ângulo por baixo, Carlinhos. Se que ele fosse dar aquela cruzada, né, Carlinhos? Está cortando o microfone. Cortando, Carlinhos. Direto. Pensei que ele fosse dar do lado de lá, né, Carlinhos? Aquela que faz a curva. Mas tentou no canto embaixo. Segue um a um, Carlinhos. Olha o cheiro de pênalti de novo, hein, Carlinhos? Cheiro de pênalti. Jardel Barbosa. Clínio Gomes. Lucivando Souza. Manda um alô para mim. CD Pitbull. Mizinho Gol. Galera que está na nossa página. Abraço. Velha do Cássio. Está com a gente. Se esticante do Legislativo. Trabalhando pelo povo de Pentecoste. Vendecendo. Força por lá. Santinha. Chega. Cobertura do Rayan. Limpa o Rayan. Sai com a bola dominada. Domina. Guarda. Protege. Está na sua. intermediária de trabalho. Já tem a poste bola centilha. Com o Sacolé. Passou com a chegada do Juninho. Manda por lá. Vem o Alanzinho. Vai na área de fundo. Vai jogar muito Alanzinho. Tenta para a jogada individual. Chega. A cobertura apareceu com o Rayan. União São João. Alain Fabrício. Vem buscar. Está sozinho. Domina. Ligação direta. Procurando o Belém. No ataque. Responde na cabeçada do Saci. Domina para o setor da meia canhota. O jogo é bom com o Kefim Alves. Força. Vem pela esquerda. É com ele. Com o Bruninho. Domina o Bruninho. Força por lá com o Saci. Agora na velocidade do Noel. Que vai. No cai. No cai. Se segura o Noel. Tenta limpar a jogada. Aí meu amigo. Não dá. Sentiu de que ele quase que não chega na bola. Mas vai descendo. Ficou sentido o Noel. Correu o tempo todo. Lá na Copa do Mundo. Carlinhos. Argentina 2. Austrália 1. Para cá parcial. É. 2 a 1. Alô Sassá Mendes. É o homem da mesa de som de 150 canais. A gente vê só a cabeça do Sassá. Abre jogada o Alanzinho. Se manda a Santinha pelo setor da direita é o Alanzinho. Puxou para dentro. Está na marcação de 2 Alanzinho. Entregou para o Euler. Olha a Santa. Tocou lá. Pediu um toque. O álbum parou para marcar favorável. Para a Santinha. É para a Santinha. O ato disso. Só no apito. Carlinhos. Essas faltas são as mais perigidas, Carlinhos. É. Essas faltas pegando o desvio dentro da área. Carlinhos. Eu vou te contar, viu? É. Daí se pegar um efeito. Pegar um efeito. Seis, Carlinhos. Mais seis. Mais seis minutos de acréscimos. Prepara o Euler. É a Santinha. Quem sabe uma virada. Levantou do segundo pau. Euler defende o goleiro Jôni. Veio União São João pelo setor da direita. Encara com Belém. Belém. Vai para o individual. A bola acaba saindo. Lateral para o União São João bater. Já estamos nos acréscimos. Mais seis minutos de acréscimos. Apontou o senhor Rodrigo Moraes. Pelo jeito pode ter pênalti. Assim como aconteceu agora há pouco com Salgado e Papão da Lagoa. Depois do 0 a 0, pênalti. Aqui, 1 a 1. Domina União São João na metade do campo. Passa. Vem para o domínio. Já chega o Saci. Tenta sair na velocidade. Aparece no meio do caminho o Kevin Alves. Abre jogado o Kevin. Pela direita. Aparece bem com o Bruno. Encara. Vai para a jogada. Pediu o toque de mão. É mão lá. O árbitro está em cima do lanço, senhor Rodrigo Moraes. Bateu na mão. Reclama, mas não tem jeito. Está marcado. Dali, complica. Carlinho do céu. Essa asfalda, Carlinho de novo. A Ney Sandro esteve aqui do lado da Santinha. Agora da mesma posição no União São João, Carlinhos. Meu Deus. Complicou a vida da Santinha. É uma falta no bico direito da grande área. Uma falta perigosa. Fica preocupado o goleiro Dudu. Preocupadíssimo o goleiro Dudu. É uma falta contra a Santinha. É contra a Santinha. Alain Fabrício com a bola. Conversa com ela. Pediu quatro homens na barreira o Dudu. Se passar da barreira, complica a vida do Dudu. Vai autorizar o senhor Rodrigo Moraes. Alain Fabrício. Prepara Alain Fabrício. Vai para a batida. União São João. Bateu Alain Fabrício na rede pelo lado de fora. Se passar da Santinha, Roberto. Bateu naquela base que segura a rede, Carlinhos. Do lado de fora. Bem cobrada, mas foi para fora. O goleiro Dudu estava na bola, Carlinhos. Só observou um a um. Eu estou vendo a pênalti. É. Parece que vai dar pênalti. Pelo jeito, sim. E amanhã, grande torneio. Cássio disse que vai estar lá. Lá na Vila Maracajá. Amanhã, sete da noite, para a grande final do torneio do amigo Cláudio. A imprensa vai estar lá. Vai ter cobertura. Vai ter drone. Vai ter transmissão do Carlinhos. Paiva. A galera toda vai estar lá amanhã. Quando a gente sair daqui, direto via aérea lá para o Cláudio. Alô, Cláudio, aí na Vila Maracajá. Aquele abraço, garoto. Para você, sua esposa, todos aí da organização. Secretário Cleitupinho. Todo mundo vai estar presente. É um a um, torcedor. Santa Luzinha e União São Pedro. Está caminhando para os pênaltis. Estamos nos acréscimos do senhor Rodrigo Moraes. Jones, vai para o tiro de retorno. Acende-se os refletores do estádio municipal José Gomes da Silva. Domina, tira. De qualquer maneira, o Saci. Complementa a jogada do Sacolé. Vem se defendendo União São João. Domina o União São João. Mas a bola é para a Santinha. É para a Santinha. No setor defensivo, para sair tocando a Santa Luzia. Amarelou. Amarelou. Para o Alain Fabrício. Amarelinho para ele ali. Falta, falta. É o Peter. Lançamento de profundidade. Ele corre. Ele é velocista no Saci. Tenta limpar a jogada do Saci pela Santinha. É pela direita. Fica preso na marcação. Vai o Saci. Pediu o auxílio do Euler. Girou bacana. Meteu o Euler para dentro da grande área. Vasta de lá. Zaga do União São João. Afastou com o Rayan. Lateral ainda para a Santinha. Vai buscar. O vira, vira a Santinha. E será que o Ricardo entra para bater pente, hein, cara? Rapaz, se entrar, sabe bater, hein? E defender também. É. Canhotinha, habilidosa, Ricardo. A Santinha vai para cima do União São João, que mostra um futebol brilhante. A Santinha, abençoada pela Santa Luzia. Flavinho vai para o toque. Vai levantar para dentro da grande área o Flavinho. Flavinho, autorizou, 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 olha o Flavinho. Levantamento da Santinha no segundo pau, foi lá o goleiro Jones, tranquilo, soberano. Tranquilidade total do goleiro Jones. Prática defesa. Tira de lá. Acabou, Daniels. Afasta. Acabou. Acabou. Junto ao centro do gramado, Rodrigo Moraes. Assessorado por Cláudio Matias, Marciano Matos e o quarto árbitro, Marinho Silva. É pênalti, é pênalti, é pênalti. Para definir quem estará na semifinal do campeonato Jorge Guimarães. Agora é pênalti. Alguns dizem que pênalti é competência, é sorte. É loteria. Vamos ver como é que vai se comportar os craques para os pênaltis. Está nas mãos do goleiro Jones. Está nas mãos do goleiro Dudu. Nos pés dos craques da Santinha, do Orião São João. Agora vamos aguardar um pouquinho. Agora, Carlinhos, é a briga do goleiro Dudu e do Jones, né, Carlinhos? Agora vai ter aqui a galera para poder descansar um pouco, para ver o que vai dar, né, Carlinhos? Tem que cirar a cabeça, deve esperar aí cinco minutos para tentar definir os cobradores. A gente vai aguardar aí, Carlinhos. Vai ser uma briga, no entanto, né, Carlinhos? São dois bons goleiros, pegadores. Está valendo vaga na final. Também nos pênaltis. Agora pênaltis, amigos. Internautas, torcedores, penalidades máximas para Santinha e União São João. Você que continua ainda entrando aí na nossa fanpage, lembrando que amanhã temos Serrota e Ombreira. Às duas da tarde, com a brilhante narração de Roberto Gomes, comentários de Cleiton Pinho, André Costa, La Corunha e Zucar. E o Beto Silva também, tá, Carlinhos? O Beto Silva, treinador aí da seleção intermunicipal, também vai estar com a gente amanhã. Muito bem. Carlinhos, as equipes não têm obrigação de definir aí, né, e dar lista. E a gente tem que aguardar. A pressa, Carlinhos, aqui da arbitragem é que vá logo para as cobranças, em virtude do tempo estar ficando à noite, né, e ficar difícil para os goleiros enxergarem a bola. Vamos lá, os times vão se posicionando, perfilados no setor do meio-campo. No setor do meio-campo, vai lá os atletas. É pênalti. Esse amigo Cássio tá por aqui, grande vereador, tá gostando da festa, tá lotado o estado, hein, Cássio? É, Carlinhos, uma grande festa, né, e que jogão esse aí, né, a gente que tá aqui de fora, a gente fica cantado com a qualidade dos atletas de ambas as equipes, apesar que o União São João acredita que teve mais oportunidades de ganhar a partida no tempo normal, não sobra aproveitar as oportunidades, e a Santinha foi lá e fez aquele golaço ali com ele. Agora vamos ver aí quem vai sair melhor nos pênaltis, não é isso? Tá aí, Cássio. Diga, Roberto. Ô, Carlinhos, tem uma prévia aqui do quem vai cobrar na Santa Luzia, ó. Seis. Bota só os números aí, Carlinhos. Seis. Aham. Onze. Beleza. Sete. Aham. Oito. Ok. E o dez. É a sequência aí da Santa Luzia, tá, Carlinhos? Se porventura mudar, a gente observa daqui. E aí, Edu? É pênalti. É pênalti. É, meu amigo, agora é penalidade. Para a Santinha, para dois times gigantes, de uma campanha brilhosa do Campeonato Jorge Guimarães. Santinha, União São João. Mas, um tem que ficar no meio do caminho, e o outro tem que seguir. Marisete tá dizendo, que baixe o espírito do Bruno Braga no Goliga da Santinha. É certo. É o torcedor. Amanhã, grande torneio na Vila Maracajá, do nosso amigo Cláudio, que tá convidando todo mundo. Com transmissão ao vivo. Carlinhos Paiva, Marcos Ramos, lá na Vila. Pelo jeito, Carlinhos. Alain Fabrício que vai começar. Alain Fabrício vai iniciar a série de pênalti. Alain Fabrício, pega a bola, conversa com ela. A bola está nas mãos do goleiro Dudu, nos pés do Alain Fabrício. Dedo cruzado no torcedor. Se prepara. Vai para a batida Alain Fabrício. Vai para o primeiro pênalti. Primeiro pênalti, quem bate Alain Fabrício do União São João. Autorizou. Vai para a batida Alain Fabrício. Ele deu uma paradinha. Bateu aquela foto. Olhou para o goleirão. Esperou, se concentrou. Vai Alain Fabrício. Atenção, vai para a batida Alain Fabrício. É gol. Gol do União São João. Alain Fabrício em cima do alto. Indefensável. Lá em cima, Roberto. Indefensável. Alain Fabrício. Fiz Alain Fabrício. Agora é a vez do Flavinho. Flavinho. Pela Santinha. Autorizou. Vai o Flavinho. Olha o Flavinho. Defende o goleiro Jones. Defende o goleiro Jones. Adivinhou o canto. Se antecipou a jogada do Flavinho. Defende o goleiro Jones. Vibra a torcida do Leão São João. Ele pediu o Flavinho no canto. Acabou que rindo, né, Flavinho? É, rapaz. Isso mesmo. Ele apontou duas vezes. Deu um passo pelo lado direito. Tentando iludibriar o Flavinho e o Galinho Jones. Só que ele foi para o canto que estava apontando, né, Galinho? Vai, Branquinho. Agora, Galinho. Ele é pegador, viu, Galinho? Ele pega a pênalti. Vai, Branquinho. Está nas mãos do goleiro Dudu. Vai, Branquinho. Pelo time do Leão São João. Você prepara o Branquinho. Olha o Branquinho. Deu uma paradinha no canto. A esquerda é gol. Vai, o segundo pênalti com o Branquinho. Você lembra, Carlinhos, que no último jogo o Jones defendeu um pênalti também. Naquele jogo estava 1x0, 2x1. Ele acabou pegando um pênalti, Carlinhos. E eu falava com ele, no final do jogo, ele é uma das qualidades que ele tem, Garminhos. Pegar pênalti. E já aprovou, né, Garminhos? É. Alanzinho. Alanzinho. Alanzinho, camisa de número 11. Para Santa Luzia. Tem que fazer. Tem que fazer o Alanzinho. Preparou o Alanzinho. E não é gol. Gol do Alanzinho para a Santinha. 2x1. Bem batido, né, Garminhos? Alanzinho. Bem batido. É uma série de 5, né, Roberto? É, 5 para cada lado, Carlinhos. E aí, se permanecer o empate, aí vamos para aquelas alternadas, né, Garminhos? Aham. É o zagueirão, Garminhos. É o zagueirão agora. É o fico do Rayan. Rayan. Vai para a bola. Zagueirão. É ele contra o Dudu. Se prepara, Rayan. Autorizou o senhor Rodrigo Moraes. Rayan batendo. Defende o goleiro Dudu. Defende o goleiro Dudu. Vibra, vibra, Santinha. Defende o goleiro Dudu. Você dizia. Ele é bom em pênalti. Ele defende o primeiro, Roberto. Pois é. Pegou um pênalti aí do zagueirão, bem embaixo, né, Garminhos? Do jeito que ele gosta, Garminhos. Ele também é pegador. Eu falei para você no início. São dois goleiros pegadores demais, Garminhos. Agora, é Euler. Perdeu o Rayan. Euler. Que fez o gol no tempo normal. O gol de empate da Santinha. Euler se prepara com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem. Esquerda o abelidoso é o Euler. No gol, o Jones. Vai o Euler para a bola. Atenção. Vai o Euler. Gol. Gol da Santinha com o Euler. Goleiro Jones adivinhou o canto. Passou por debaixo dele, Roberto. Pois é. Tentou também fazer com que o Euler colocasse no canto. Mas ele já estava preparado para voar para o outro lado. Santinha está na frente agora, Carlinhos. Mas o Jones, eu te falei. Ele tem uma elasticidade imensa, Carlinhos. Pegador também. Está empate, né, Roberto? Está empate aí, Carlinhos? Está empate. Dois a dois, né? Um gol perdido de cada time. Vamos lá. Vai para a batida. É o time do União São João. Preparou. Gol. É o gol do União São João. Fez, converteu o atleta Kelvin Alves. Por enquanto foi a melhor cobrança, né, Carlinhos? Foi. Essa aí, cara. Daqui eu vi a bola tomando um rumo. A bola foi parar lá onde a coruja... Onde o sapo dorme, né, Carlinhos? A coruja é em cima e é o sapo que é embaixo. Agora é a sacolé. Tem que fazer o sacolé. Tem que fazer o sacolé. Para poder continuar empatados. Sacolé, se prepara. Vem o sacolé contra o goleiro Jones. Vai o sacolé para a bola. Atenção, preparou o sacolé. Deu a paradinha. Gol. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Empate. Continua empatados dos times nos pênaltis. Quatro pênaltis assinalados. Três. E agora é o Jones, Carlinhos. Agora é o goleiro. É, agora é o goleiro. Goleiro contra goleiro, Carlinhos. Goleiro contra goleiro. É o quinto gol da primeira série. Jones, é o Jones. Vai o Jones, pediu para bater o goleiro Jones. Prepara o Jones, atenção, vai o Jones. No cantinho, é gol. Gol do União Sandro. Vai o goleiro Jones agora. Bela cobrança, hein, Carlinhos? Ele bate bem também, Carlinhos. Teve uma falta no outro jogo aí que ele pediu para bater. E o meu campista acabou com o batendo, ele bate bem. Agora é o Mael, Carlinhos. Tem que fazer para empatar, né, Carlinhos? Tem que fazer. Se perder, dá tchau. Agora está nas mãos do Jones e nos pés do Mael, né? Mael precisa fazer para continuar. Se perder, quem se classifica é o União Sérgioão. Vai o Mael para a bola. Se movimenta lá o goleiro Jones. Vai o Mael, atenção, olha o Mael. É a fim de um goleiro Jones. Está na semifinal o time do União Sérgioão. Despaixa, Santilha. União Sérgioão vibra em estex. E a torcida do União Sérgioão. Incomparável emoção do União Sérgioão que está na semifinal. Jones. Está em busca do título. Fica no meio do caminho a Santilha. O responsável Jones aqui tem a classificação do União Sérgioão. Então, cara, não precisava ser com tanta emoção. Deixa a gente tentar aqui, pegar o Jones aqui um pouquinho, Carlinhos. O cara não precisava ser com tanta emoção. Vocês chamaram o time da Santa Luzia para cima de vocês. Acabou que tomou aquele golaço de falta. Mas agora, na hora das penalidades, você pegou o primeiro e pegou o último, né, cara? Para finalizar. E sem contar que você bateu aquele pente ali, cara. Muita frieza, muita tranquilidade. E acabou sendo o responsável direto pela classificação do time do União Sérgioão e a eliminação de um grande candidato ao título, que era a Santa Luzia. Parabéns, cara. Primeiramente, parabéns. A gente está vivo ainda pelo canal do Marcos Ramos, pelo blog Notícias de Pentecostes. Eu já avisava na transmissão que você era um goleiro pegador. Havia pegado aqui no outro jogo passado. E na hora da decisão, tem elasticidade, tem a frieza e acabou classificando o seu time. Parabéns, Jones. Obrigado. Boa noite. Foi um jogo difícil, né? Os gols saíram nos depósitos aí dos dois times. E, como sempre, né, o pênalti sempre é difícil. Mas, graças a Deus, consegui ser competente ali nas defesas e ajudar. Agora, cara, eu estou aqui, cara, porque, Carlinhos, além de, tirando aquele gol que você levou de falta, diga-se de passagem, fui lá onde a coruja dorme, a bola ainda deu um estalo lá no travessão, né? Peco, daqui eu ouvi, né? Daqui eu ouvi, peco. E aí, cara, não teve como. Você tentou ainda fazer com que o batedor achasse o seu canto, mas ele botou com a mão praticamente por cima da barreira. A bola caiu indefensável. Mas você já sabia que os batedores batiam dessa forma? Ou é a intuição mesmo do goleiro? Não, a intuição de goleiro, né? Até mesmo pela batida de cada atleta durante a partida, a gente analisa por aí. E também tem que ter, né, o cálculo, a frieza de esperar o momento certo. E sobre o gol ali, ele foi muito feliz, eu acho que está de parabéns mesmo. Foi uma falta indefensável. Mas, graças a Deus, como eu falei, hoje aqui o nosso time foi aguerrido, lutou até o fim, mesmo com algum desfoque aí que não puderam vir hoje. A gente pôde sair com a vitória. E aí, cara, parabéns, bom retorno, boa viagem. Tentar pegar aqui ainda a rapaziada, cara, do time. A Santa Luzia está fechada ali, Carlinhos. Só pegar rapidão o Tute aqui, para a gente finalizar. Tem também aqui o Alain. O Alain. Vamos aqui, cara. O Alain que já é figurado. O Alain que abriu também a série aí. Negócio difícil. Muitas emoções, hein, cara? Não precisava de tantas emoções, né? Parabéns, cara. De novo, na dificuldade. E essa dificuldade, assim, tem cheiro de título. O time ainda está com os pés no chão. Ainda falta ainda uma batalha para vocês levantar o primeiro título. É uma coisa sonhada pela diretoria e também por vocês, né? Bom, Carlinhos, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Porque sem ele a gente... Roberto, queria agradecer a Deus. Sem ele a gente não... Cara, sabíamos do jogo quanto era difícil. Eu tinha comentado com você no intervalo do jogo. Sabíamos que não podia dar moleza. Como eu falei para você, tivemos a melhor chance do segundo tempo. A gente não conseguiu marcar. E no final ali a gente tomou um belíssimo gol de falta. E mais uns pênaltis a gente teve a consciência necessária. Temos um bom goleiro. Sabíamos quando... Quando a gente se tira o gol ali, tem um hoje. Cortou. Quando o Tute montou essa equipe, ele começou pelo bom goleiro. Então, a gente foi feliz e colocar a União na final é... Para mim é um prazer, porque é o segundo ano que eu esteve aqui. Mais uma vez não vou poder estar na final. Mas eu queria agradecer a todo mundo aí pelo carinho. E que... União... Eu vou estar longe, mas eu quero que a União seja campeão. Quer dizer que já está fora da final, já viaja e vai... Não vai participar da festa. A cereja do bolo. É verdade. A gente não... Graças a Deus a gente tem o nosso trabalho particular. Então, a oportunidade apareceu e... Sexta-feira a gente está indo embora, mas... Espero de longe estar assistindo lá. E que a União me dê esse título, que em 2019 a gente não conseguiu. Perdemos uns pênaltis, mas eu creio que esse ano... A gente vai sagrar esse campeão em nome de Jesus. E tinha que ser na sexta-feira, um dia antes, cara. Poxa vida, essa passagem não poderia ser para domingo, né? Vai depender do presidente Tute aí. Se ele quiser trocar, eu vou convencer lá o diretor e... Se puder, a gente vai estar aí na final. E aí, cara. Parabéns. Muito obrigado, gente. Se você não estiver aqui também, cara. Se você não puder vir, receba um abraço de toda a equipe aí. Boa viagem, bom trabalho, né? São novos desafios e a gente tem que seguir mesmo o percurso que a vida vai colocando. Deus vai colocando cada batalha e a gente tem que encarar da melhor maneira possível. Cara, parabéns. Se não vier, boa viagem. Se vier, a gente se encontra na final. Um abraço. Ô, Tuche, vamos finalizar aqui com você, cara. Difícil demais, mas a classificação veio, né, cara? Falta apenas um degrau, né? Para chegar lá na torre de Barabel, né, cara? E foi difícil, cara. Você está com o elenco aí um pouco limitado. Agora a notícia não tão agradável, né? Perdeu o camisa 10, o capita. Mas tem o elenco hoje que estava reduzido. Você suportou a pressão até onde deu? Deu nos pênaltis, nos pés e nas mãos do Jones. Parabéns, cara. Parabéns, boa classificação. Bom jogo também, né? Diga-se de passagem. Valeu, Roberto. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Carrinhos. Infelizmente, a gente está aí com a notícia não muito agradável, mas quando eu já vim para cá, eu já vinha sabendo que se a gente chegasse a final, o Alano ia poder vir para a final. Mas esperamos que na final, dependentemente de quem vem, a gente possa fazer um grande jogo. E se Deus quiser, a gente já chegou até aqui, muitos não acreditavam no União São João, mas hoje nós estamos aí na final. Eu acho que foi merecido. Hoje não jogamos tão bem como nas outras partidas, mas fomos felizes nas penalidades, o Jones também foi muito feliz. E vamos aí para a grande final. Se Deus quiser, a gente vai tentar o título. Está aí. Parabéns, cara. Boa viagem. Deus abençoe. A gente tem um encontro marcado aqui no sábado, dia 10. Parabéns. Boa viagem, Dorié, essa turma toda. Carlinhos, só tentar pegar aqui rapidão aqui. Deixa eu ver se dá tempo ainda, cara. O grande Zé Maria, para a gente finalizar a nossa transmissão de hoje. A gente já está atrasado, temos outros compromissos. O Zé. Rapidão aqui, Zé, para a gente fechar. Rapidão a nossa transmissão. O Simvaldo Coco está aqui. Sacolé, um abraço aí, Sacolé. Zé Maria, independentemente da classificação, de se deu ou se não deu, a gente do que faz o sistema do Marcos Ramos, né? E também o blog Notícias de Pentecoste, a Prefeitura. Queremos lhe parabenizar pelo belíssimo trabalho. O time tentou, foi buscar o empate, mas as penalidades apenas um também passa, né, cara? E estiveram a felicidade com duas belas de defesa do goleiro. E passar, e a Santinha já tem novos projetos para o ano que vem, né? Boa noite, Carlinhos Paiva, aí, Max Klin, que estão aí, Roberto Comos aqui, que fizeram essa belíssima cobertura aqui, dessa grande partida aí entre Santinha e União São João. Aproveito também para parabenizar aí o Doriedes, o Tute e toda a equipe aí do União São João e boa sorte nessa final aí do próximo sábado, né? É isso aí, ô, Roberto. A vida segue, né? Muitas equipes queriam estar aqui na semifinal, né, jogando esse jogo de hoje aqui. Eram 16 equipes, né? Ficando aqui entre os quatro melhores times do campeonato. E, como você falou, né, a salvagem aqui foi decidida nos pênaltis. A equipe aí do União São João acertou mais aí nas cobranças, né? Foram mais felizes e conseguiram o resultado positivo. E a Santinha não para, certo? A Santinha agora vai já virar a chavinha agora para a Copinha da Amizade, que vai começar agora no início do ano, lá do nosso amigo Jozvan, lá no Morugu. E no próximo ano, se Deus quiser, voltaremos aqui no campeonato municipal e, com certeza, com a equipe forte para ir em busca, né, agora do título. Até aí, Carlinhos. Palavra do grande Zé Maria. Sei que está difícil, né? Quando a gente perde, é uma grande dor, né, cara? A gente não quer perder nunca. E você que também vem aí de um campeonato pelo Esquinambar, né, tem um sonho de ser campeão com a Santinha aqui no estádio, sei disso. A sua vontade, da sua dedicação, dos seus parceiros. Mas fica o aprendizado. Perderam logo de cara dois grandes atletas, o Nerô. Perderam também aí o centroavante, né, o Paulo Caissara. Fez muita falta no time hoje, né, logo na semifinal. Mas é isso. Quem entrou deu conta do recado. Fica o aprendizado para as próximas edições conseguir ter a sombra do Paulo Caissara, ter a sombra do Nerô, para poder finalmente ser campeão aqui, né? Exatamente, né, o Roberto Corbis. Também, Paulo Caissara não queria nem vir para o jogo. O Paulo disse, não, pode vir, venha. Ele falou da situação dele e tudo. Eu já tinha falado do Terói B, que tinha dois jogadores se recuperando de contusão. E também eu falei para eles todos. Eu disse, não, eu quero todos, eu convoco todos os atletas para vir, todo mundo, certo? Independente de que possam jogar ou não. Porque esse pode ser o nosso último jogo, o último partido do campeonato. É isso aí. E aí, Carlinhos, palavra do grande Zé Maria, um abraço para você. Já vou ficando por aqui, Zé. Deu sorte nas próximas edições. Estou indo embora. Um abraço para o Cristiano, um abraço para o Marcos Ramos, para você, Carlinhos Paiva. Amanhã a gente está aqui novamente no estádio com mais duas grandes emoções, Carlinhos. Muito bem. Fica no meio do caminho o sonho da Santinha no título. Aos amigos aqui ainda com a gente. Abraçando para a gente encerrar. Eliane Castro, Rita de Cássia, Assunção Simplício, Marisete Souza, Marcos Auri, Maria Irvanda, Diego do Posto, Gleidson Paiva, Eliane Castro, Lívia Micaele Lima, Gleidson Paiva. Repete o interior, parabéns, União São João. Baiano Mendes, Gleidson Paiva. A imprensa errou nas suas projeções, errou, viu, Gleidson Paiva. Inclusive, Zé Maria disse que escondentou-se pelo time, o time cai, o time sai. Mas faz parte, né? São coisas de batidores. José Annias, meu amigo José Annias, está com a gente, está em outro estado, mas está curtindo a gente. Abraço, José Annias. Daiano Mendes, Gleidson Paiva, como sempre. Daiane Farias, parabéns, Vila São João. Matheus Veras, União São João. É um monte de coraçãozinho. Parabéns, União São João. Ficou no mesmo caminho na Santinha. União São João está na final do campeonato municipal Jorge Guimarães. Agradeço, Cristiano, nosso câmera-me, diretor de imagem, Marcos Ramos. Obrigado, amigos internautas. Obrigado a Deus, Onipotente, por mais essa oportunidade de fazer o que eu gosto no meio do futebol amador. Amanhã, a partir das duas da tarde, com transmissão ao vivo, da segunda divisão, La Corunha e Zucá. Narração de Roberto Gomes e toda a sua equipe. Cleiton Pino, André Costa, todos da equipe esportiva. E eu estarei para Ombreira e Serrota. Boa noite, Pintecorte. Boa noite, Brasil. Obrigado.